MB Divulgações, ou Moral da Bahia Coração ela ficou com saudade e lembrança Ficou na memória o nosso love na cama E hoje eu tô bebendo, o problema é meu Preciso esquecer quem já me esqueceu Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Vai, vai, vai É pra tocar o paredão Delece Produções, grande abraço Já tem muito tempo que a gente terminou E eu não fui embora aqui de casa Mas o meu coração ela ficou Oh, saudade e lembrança Ficou na memória o nosso love na cama E hoje eu tô bebendo, o problema é meu Preciso esquecer quem já me esqueceu Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Vai, vai Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Eu já bebi, eu tô bebendo e beberei Até eu esquecer a minha ex Até eu esquecer ela de vez em vez Vai, vai E é pra tocar no paredão É mais uma aí E é Gil, Gonçalves TNS Produções Alô, Delúvio, meu patrão Como se fosse fácil Fechar meus olhos E esquecer o tanto que eu sofri Meu coração tão frágil Já desistiu de insistir Nesse jogo errado Do começo ao fim Então Aceita que eu já te esqueci Aceita esse nosso fim Te fiz sempre de primeira opção E nunca olhei pra mim Aceita que eu já te esqueci Aceita esse nosso fim Te fiz sempre de primeira opção E nunca olhei pra mim É o GG O Piseiro Apaixonado Como se fosse fácil Fechar meus olhos E esquecer o tanto que eu sofri Meu coração tão frágil Já desistiu de insistir Nesse jogo errado Do começo ao fim Então Aceita que eu já te esqueci Aceita esse nosso fim Te fiz sempre de primeira opção E nunca olhei pra mim Aceita que eu já te esqueci Aceita esse nosso fim Te fiz sempre de primeira opção E nunca olhei pra mim Te fiz sempre de primeira opção E nunca olhei pra mim Eu sei que ela não me quer Até me diz que é compromisso Eu tenho um amor pra oferecer Mas ela espera muito mais que isso Só tem a bicicleta com pneu furado Até meu celular fim de semana foi roubado Se eu tivesse dinheiro e abro pra beber Mas pra mim tá difícil até pra sofrer Ai, coitado Pior coisa do mundo é um pobre apaixonado Ai, coitado Na vida eu tô falido Na vida eu tô falido E no amor eu tô lascador TNS Produções Não sei que ela não me quer Até me diz que é compromisso Eu tenho um amor pra oferecer Mas ela espera muito mais que isso Só tem uma bicicleta com pneu furado Até meu celular fim de semana foi roubado Se eu tivesse dinheiro e abro pra beber Mas pra mim tá difícil até pra sofrer Ai, coitado Pior coisa do mundo é um pobre apaixonado Ai, coitado Na vida eu tô falido Na vida eu tô falido E no amor eu tô lascador Ai, coitado Pior coisa do mundo é um pobre apaixonado Ai, coitado Na vida eu tô falido E no amor eu tô lascador É o GG Não quiser apaixonar TNS Produções Alô, Denube, meu patrão Tá achando que saiu por cima Seu orgulho subiu pra cabeça Se te amar foi tão fácil Esquecer você tô tirando de letra Você nem chorou na despedida Eu te amei na sua entrada Mas não vou sofrer na sua saída Coração calejado Quase nunca se engana Já diz o meu velho ditado Quem não chora não ama Coração calejado Quase nunca se engana Já diz o meu velho ditado Quem não chora não ama Lucas Rico Produções Grande abraço Tamo junto Vem meu irmão Tá achando que saiu por cima Seu orgulho subiu pra cabeça Se chamar foi tão fácil Esquecer você tô tirando de letra Você nem chorou na despedida Eu te amei na despedida Eu te amei na sua entrada Mas não vou sofrer na sua saída Coração calejado Quase nunca se engana Quase nunca se engana Já diz o meu velho ditado Quem não chora não ama Coração calejado Quase nunca se engana Já diz o meu velho ditado Quem não chora não ama Coração calejado Coração calejado Quase nunca se engana Já diz o meu velho ditado Quem não chora não ama TNS Produções Alô Belúvio Alô Belúvio Meu patrão A minha história não tem mais sossego E minha cama você já esqueceu Difícil de acreditar Nessa história que acabou de falar Não precisa desculpa não Não tem de esconder Já não sou prioridade pra você Vai chorar Ah vai chorar Quando a minha falta te abraçar E nunca mais soltar Vai chorar Ah vai chorar Quando a minha falta te abraçar E nunca mais soltar Agora a prioridade é me amar É o GG Não fizeram mais ou não A minha história não tem mais sossego E minha cama você já esqueceu Difícil de acreditar Nessa história que acabou de contar Não precisa desculpa não Não tente esconder Já não sou prioridade pra você Vai chorar Ah vai chorar Quando a minha falta te abraçar E nunca mais soltar Vai chorar Ah vai chorar Ah vai chorar Quando a minha falta te abraçar E nunca mais soltar Agora a prioridade é me amar A minha falta te pra sentar Não tem mais Não temPlease Mas pra mim A minha falta te abraçar Não tem mais Não tem mais Alô, Delúvio, meu patrão Precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma e eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo despensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo despensa a legenda Eu sou louco por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Ela não tem ser apaixonado E não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acaba, eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo despensa a legenda Eu sou louco por essa morena, não troco ela nem por mil esquemas E o nosso beijo despensa a legenda Eu sou louco por essa morena, não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado Até você me amar Eu não preciso ser evidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber que você veio me buscar Vi um amante e deixo o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Pra que fui misturar sentimento com prazer Por cima de uma camaga de onda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado Até você me amar Casarão do baiano Alô baiano Grande abraço pro parceiro É o GG Não quiser apaixonar Eu não preciso ser evidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que você veio me buscar Olha que um amante e deixo o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Pra que fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma camaga de onda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado Até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado Até você me amar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Eu falhei, pensei que ia esquecer esse sorriso fácil E jurei que não ia lutar por esse amor de plástico Você muda de opinião Como se o amor fosse um passo da sala pro quarto Quase perdeu a sua metade Eu saí, cê gritou, já vai tarde Pra sua sorte eu senti saudades Porque eu te amo mil milhões Porque eu te amo mil milhões Mesmo sendo o amor da minha raiva Toda briga vou voltar pra casa Eu falhei, pensei que ia esquecer esse sorriso fácil E jurei que não ia lutar por esse amor de plástico Você muda de opinião Como se o amor fosse um passo da sala pro quarto Quase perdeu a sua metade Eu saí, cê gritou, já vai tarde Pra sua sorte eu senti saudades Porque eu te amo mil milhões Porque eu te amo mil milhões Mesmo sendo o amor da minha raiva Toda briga vou voltar pra casa Mesmo sendo o amor da minha raiva Toda briga vou voltar pra casa A gente já não tá mais juntos Acabou Acabagem de tudo Mas não é que eu já te esqueci E não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha por favor E dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha por favor E dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Eu já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha por favor E dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha por favor E dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Alô Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Esse amor Já te superei Mas quero fazer amor É o GG E não quiseram apaixonar E não quiseram apaixonar Pro seu marido Pro seu marido Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois a mim falou Mas na verdade Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá E no sofá na sala Na rede armada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo que eu estou se olhando E te desejando E você sabe ficar te passando O seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois a mim falou E na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade E sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E nem sequer está levando em conta E sem seu coração Não cansa de apanhar não Não cansa de apanhar não Olha não pode me ver Que a cara não nega Seu rosto entregue É difícil esconder Vou te dizer Vou te dizer O que deve fazer Abre o jogo e cai fora Sai dessa vida bandida Nem vira Nem vira Abre o jogo e cai fora Volta aqui pro seu nego Sem medo Sem medo Já tô decidido Que daqui pra frente É só eu e você Lucas Rico Produções Grande abraço irmão Mais uma de vocês Estou saindo contra a pessoa E nem sequer está levando em conta Esse teu coração Não cansa de apanhar não Não cansa de apanhar não Olha não pode me ver Que a cara não nega Seu rosto entregue É difícil esconder Eu vou te dizer O que deve fazer Abre o jogo e cai fora Sai dessa vida bandida Nem vira Nem vira Abre o jogo e cai fora Volta aqui pro seu nego Sem medo Sem medo Sem medo Abre o jogo e cai fora Sai dessa vida bandida Nem vira Nem vira Abre o jogo e cai fora Sai dessa vida bandida Volta aqui pro seu nego Sem medo Já tô decidido Que daqui pra frente É só eu e você Eu quis conversar Mas você preferiu terminar E se aventurar Mas deu errado E tá querendo voltar Sabia aquele beijo Demorado Que era só meu É Perdeu E aquela pegada massa Que sempre te surpreendeu Também perdeu Já bloqueei Já bloqueei O seu contato No meu celular Pra você não quer mais me ligar Agora é você sem eu Agora é você sem eu Zogo fora a chance de ganhar meu coração Tô te shippando com a solidão Agora é você sem eu Agora é você sem eu Você vacilou Perdeu E pra cantar comigo Alô meu irmão John levando Bota no doce Bebê Tamo junto Gil Gonçalves Eu quis conversar Mas você preferiu terminar Quis se aventurar Mas deu errado E tá querendo voltar E tá querendo voltar Sabia aquele beijo Demorado Que era só teu É Perdeu E aquela pegada massa Que sempre te surpreendeu É Perdeu Já bloqueei O seu contato No meu celular Pra você nunca mais Vim me ligar Agora é você sem eu Agora é você sem eu Cê jogou fora a chance De ganhar meu coração Tô te espando com a solidão Tô te espando com a solidão Agora é você sem eu Agora é você sem eu Já bloqueei O seu contato No meu celular Pra você nunca mais me ligar Agora é você sem eu Agora é você sem eu Cê jogou fora a chance De ganhar meu coração Tô te espando com a solidão Agora é você sem eu Agora é você sem eu Agora é você sem eu Cê vacilou perdeu Valeu de um levado meu irmão Tamo junto Gil Gonçalves Em nome de DNS Produções Você faz feio Você faz feio Tô te espando com o Brasil Estou pronto no Brasil Estou pronto no Brasil Estou pronto no Brasil Hoje tá fazendo mês que a gente terminou Que você Que você fala por aí que não me esqueceu Diz que seu melhor abrigo é ficar comigo Que sem mesmo a vida não faz sentido Isso é tudo mentira Isso é tudo mentira Ontem mesmo Você faz feio Você faz feio Mas escuta o que eu vou falar Mas escuta o que eu vou falar Só me escuta Deixa eu falar Você faz feio 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 Vejando o outro na minha frente Diz que faz amor Pensando na gente Você faz feio Você faz feio Diz que tá Carente Obrigado Gil Gonçalves Gostaram pela participação Tamo junto meu irmão Eu que agradeço meu parcer Meu Pires Essa estourou Viu? Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.